Gente, nós fomos até a praia do Sobral. Um racha, um racha, com 23 anos, cara, é de família e de amigos. Veja. Pois é, gente, imagine o seguinte, 70 amigos se reunindo há 23 anos, isso mesmo, 23 anos, decidiram criar o racha dos domingueiros. O resultado tá aqui, e o esporte campeão veio conferir. A organização do racha é de chamar a atenção. Todos bem uniformizados, arbitragem profissional. Beijo pro Eduardo Canuto, é o melhor de Maceió. E em campo, uma disputa típica dos grandes clássicos. Aqui tudo começou através do Flávio Flamengo, primeiro amigos. Com o passar do tempo, esses começaram a jogar com os filhos. Em breve, teremos em campo pais, filhos e netos. O esporte mostrando mais força do que nunca. Pois é, 23 anos, a gente tá ao lado do fundador Flávio. Me fala sobre essa história, cara. Como é que aconteceu tudo isso e como é que é chegar até aqui? Amigão, é o seguinte, é uma luta. 23 anos, dia de domingo de manhã, a gente começou na Serraria, foi pro Henrique Kelma, voltou ali pra Arena Ouro Preto e agora a gente tá Arena Carajás. 23 anos de uma história marcante, muitas emoções. Graças a Deus, uma família se tornou. Nossa confraternização, só pra você ter uma ideia, junta 120, 130 pessoas, que é as famílias. Agora, graças a Deus, agora dia 6 de dezembro a gente vai comemorar mais um ano. É um presente com meus 50 anos, eu acho que deixei esse legado aí. Muito bom mesmo a gente ter essa família com a gente. E eu só tenho que agradecer, principalmente o pessoal da diretoria, que é um ano difícil desse, manteve tudo certinho e a gente vai conseguir fazer um ano terminar com chave de ouro. O presidente também destacou essa história de 23 anos e as amizades conquistadas nesse período. A Racha Família vai ter a nossa festa agora no próximo dia 6, onde vai esposa, filhos, pais, mães. Dificilmente vai ter um Racha aqui que faça uma festa com toda a família. Normalmente é só jogadores. Mas se eles quisessem, eles vão dar mais uma festa com o nosso apoio do nosso amigo Eduardo Canuto e do prefeito de Aparatinga, Júnior Loureiro. Todos fizeram questão de homenagear nesse dia de comemoração duas pessoas que ajudaram muito esse grupo de amigos. Eduardo Canuto e Júnior Loureiro. Para mim é sempre um prazer, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo ao esporte. Eu digo isso com muito orgulho, de fato. E o do Migueiros é um time desses que sintetiza o racha dos amigos e da convivência, como você falou, 23 anos. Então você percebe que o esporte não só é a inclusão social, tirar da marginalidade, transformar essas pessoas. Ele é também o esporte, o instrumento de convivência. De você chegar aqui, pessoas que não tinham zero de idade e hoje tem 23 anos. Então já é um racha que já está a segunda geração participando. E para mim ser, não diria padrinho, mas um parceiro deles é sempre um motivo de muito orgulho. E a gente veio aqui agradecer esse apoio, aniversário do grupo. Aí com 23 anos, a gente ser parceiro deles para a gente é sempre importante. E é um conceito do esporte campeão. É apoia, desenvolve e divulga o esporte amador e isso faz parte desse contexto. Como prefeito de Japaratinga, sempre apoio o esporte no nosso município. E fiz questão de, através de amigos, me deslocar de Japaratinga para Maceió sempre que posso. Mas uma vez no mês eu estou vindo jogar com essa rapaziada. E fico feliz de reencontrar meu amigo, o vereador Eduardo Canuto, com esse programa de grande audiência, que também é um incentivador do esporte. Então, eu tenho o prazer e honra de estar com essa galera aqui incentivando o esporte. Esporte Campeão Oferecimento SESI Serviço Social da Indústria Arte e cores Impressão Digital O NJ Nada pode parar seu sonho Em Santa Juliana A que melhor qualifica O NJ O NJ O Nj O NJ O Nj O Nj Nj L D